Você vai mamar geral porque o bom é o bicho 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4 dá 8 menos 3, sobra 5 Mamar eu e os amigos 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 Te dá piroca no cu Te dá piroca na gola Te dá piroca na gola 4, 4, 4, 4, 4 dá 8 menos 3, sobra 5 Mamar eu e os amigos 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 Amar eu e os amigos Não tá apaixonados é dont's 3, 2, 3 e 1 17 교 É simpático, é simpático, é simpático